Mendel, o jornalista da ESPN, teve o filho de 5 anos vitimado por um acidente no Guarujá. Ele caiu do prédio onde ele estava brincando. Olha, quem é pai sabe como é difícil você cuidar, dar toda atenção para o filho e faz as tripas coração. O caminho natural das coisas são os filhos enterrarem seus pais. E ainda assim é doído, né? Quando a gente fala da perda de pessoas queridas, tem que podemos falar, apenas rezar, desejar que Deus console a ele, a sua esposa, aos demais familiares. Que descanse em paz, que possa ser ajudado pelos amigos, pelas nossas orações, daqueles que conheceram, não conhecem, mas de todos que se sensibilizaram com o caso. Até mais.